Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal, espero que essa partida eu consiga jogar de verdade Atualmente eu não estou jogando Jogo cada dia que passa ficando mais chato Acabei de jogar uma partida, estava de área Tinha uma N recuperando vida, sem item, tinha um ZIG sem item dando dano mais do que Rabadon e Cajota do Vazio junto Uma Catelyn sem MR e não levava dano de AP É, cada dia que passa fica mais chato jogar logo Muito chato mesmo Pior que agora lá no histórico De partido não tem como ver os itens Deixa eu ver que eu posso mudar aqui Ao causar dano um campeão, recebe 10% de quando atinge o nível 10, a redução excedente ou convertida em mana, recebe uma quantidade crescente de dano de ataque Gente eu não consigo ver Gente eu não consigo ver 100% de vida permanente e a 10 minutos Isso não Eu vou querer Com certa velocidade de movimento adicional em direção dos campeões aliados Tem um runa com alegria e a zona Já era Já era Tem um runa com a zona 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 já estou morto mesmo, vamos ver o que vai rolar gente, vamos ver se eu vou conseguir pela status de ataque, poder de habilidades, não consigo comprar muita coisa com a trola ali não, mas está ótimo, vamos ver o que vai rolar, fazer uma Soraka híbrida aí velocidade de ataque, poder de habilidade e dano de ataque, vamos ver o que vai rolar tem uma coisa que eu não estou vendo, cadê a barra de vida? sumiu a barra de vida? cadê a barra de vida? não sei quem é do meu time o que eu estou falando, só uma novidade nesse jogo, eu não sei quem é do meu time, não dá para saber, porque eu não tenho barra de vida dá para saber como coloca de volta? ok 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 aqui coisa Que saco meu Tiraram a barra de vida do meu game Aproveito jogar essa porcaria Olha lá, o cara tá falando escondido Sombeu a barra de vida O cara tá falando escondido Opa, travou Travou, travou, travou Quem travou O computador, alguém, tá travado O computador, alguém, tá travou O game travou O computador, alguém, tá travou Tchau, tchau Tchau, tchau